Beleza, galera? Aqui é a Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Vou fazer um vídeo rápido aqui, que é eu respondendo aos inscritos, então aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, que eu venho aqui responder a sua pergunta, tá? Deixa a sua pergunta aí pra gente. Eu fiz um vídeo que é pastilhas velhas no disco novo, pode? E aí, o que vocês acham, hein, galera? O Diego assistiu esse vídeo e falou o seguinte, continue sem entender o porquê não devo utilizar uma pastilha nova num disco novo. Porque não devo utilizar uma pastilha semi-nova no disco novo. O exemplo foi dado de uma modificada por um mecânico anterior, mas se não estiver modificada, mas e se não estiver modificada? Eu não entendi bem, não. Se, caso as características de fábrica estiverem preservadas, pode usar ou não. Como que funciona, galera? Você pode, sim, utilizar uma pastilha velha num disco novo. Pode. Você vai perder poder de frenagem. Toda vez que você tem uma pastilha velha, trocou o disco, o disco está lisinho. Quando essa pastilha velha, que já estava em contato com o disco, que estava com um degrau, você vê que é visível ali no contato, que ele estava deformado, você vai colocar no disco novo, ele não vai ter uma frenagem igual, até o desgaste acontecer. E essa pastilha, se ela estiver com desgaste irregular em algum ponto, se estiver frisado, alguma coisa assim, ela vai passar esse defeito para o disco novo. Então, costuma você pegar uma pastilha velha, colocar, velha que eu falo assim, uma ceriminova, né? Colocar no disco novo, se ela estiver irregular, vai passar esse defeito para o disco novo. E por que o mecânico costuma trocar disco e já trocar a pastilha? Porque ele não quer ter um retrabalho, somente por conta disso. Porque normalmente costuma acontecer o seguinte, você troca o disco, não troca a pastilha. A pastilha está dando para usar e tem mais de meia vida útil, você coloca a pastilha no lugar. O cliente dá uma volta no quarteirão, anda aí 10 quilômetros e fala com você o seguinte, está suviando a pastilha, está fazendo barulho. Você fala com ele, a pastilha é usada, você sabia disso, né? É, não, mas não estava fazendo barulho antes. Aí acabou, o mecânico acabou de arrumar um problemão, entendeu? Então, normalmente, a gente coloca disco novo com pastilha nova justamente por conta disso. Se você for fazer no seu carro, você mesmo for fazer no seu carro, você pode pegar a pastilha, pega ela, coloca em cima de uma lixa, em cima de uma mesa bem plana, pega a pastilha, dá uma lixada nela, ela vai ficar lisa de novo, você coloca no carro. E torce para ela não estar, por exemplo, se a pastilha estiver nessa posição, se ela estiver um pouco inclinada e desgastou, inclinado, ela vai dar problema no disco novo. Se ela estiver retinha, lisa, é menos problema que você vai ter. Mas, normalmente, pelo valor de uma pastilha e pelo valor do disco, eu troco todas as pastilhas, coloco pastilhas novas e não coloco pastilha usada. Eu não quero o cliente ter que parar um carro novamente simplesmente por conta de uma pastilha que custa R$ 60, R$ 70, R$ 80, de forma alguma. A não ser que você tiver um carro aí que a pastilha custe R$ 400, R$ 800, R$ 1.000, aí é outra questão, você tem que avaliar também, porque aí pode ser que você vai querer colocar a pastilha usada, se ela tiver muito material. Mas, normalmente, para a segurança do mecânico, ele não coloca a pastilha usada, tá? Disco novo, pastilha nova. Tambor novo, sapata nova. E acabou, fim de papo. O retrabalho é sempre pior. E eu costumo o cliente ficar chateado com o mecânico ainda quando ele tenta ajudar. Essa que é a questão. Se for uma pessoa bem consciente, bacana. Mas, se não for, o serviço tem que ser executado completo. Um grande abraço aí, galera. Até mais, amigo. E aí